Segundo a OLX, plataforma online de compra e venda de carros, o mercado de seminovos e usados cresceu 33% no primeiro semestre. A OLX, a maior plataforma online de compra e venda de automóveis do país, apontou o crescimento de 33,2% nas vendas de automóveis seminovos e usados durante o primeiro semestre de 2021. A plataforma tomou por base a comparação com o mesmo período do ano passado. Por sua vez, os volumes de anúncios e buscas registraram leve crescimento no comparativo com o mesmo período do ano passado, na ordem de 2% e 1,2% respectivamente. Os 10 modelos que mais cresceram em vendas na OLX no primeiro semestre de 2021 anotaram crescimento médio de 24,4% em comparação aos seis primeiros meses do ano passado. O Chevrolet Onix encabeça a lista com 66,4% de variação, seguido pelo Ford Ka 44%, Toyota Corolla 42,1% na segunda e terceira posições, respectivamente. Quem pensava que os carros da Ford seriam desvalorizados com o fechamento da fábrica no Brasil se enganou totalmente. Esse segundo lugar do Ford Ka mostra que a marca continua forte. Já a Honda emplacou o Civic em quarto lugar com 40,4%, seguido de mais um modelo da Ford, o Fiesta com 34,3% ocupando o quinto lugar. A parte debaixo do ranking traz os veteranos Fiat Palio em sexto, 18,1%, Fiat Uno em sétimo, 15,7%, Chevrolet Celta em oitavo, 14,9%, Volkswagen Gol em nono, 12,5% e o Chevrolet Corsa em décimo, 11,4%. Segundo a plataforma, este aumento expressivo nas vendas de seminovos e usados na OLX sobre os volumes de anúncios e buscas mostra um quadro de super liquidez neste segmento. O mercado de usados e seminovos segue aquecido, considerando que os emplacamentos de zero quilômetro ainda sofrem com a majoração de preços e com a interrupção na produção. O mercado de usados e com a interrupção na produção. O mercado de usados e com a interrupção na produção.